Continuando nossa viagem pelo litoral da Bahia. Vou lá e volto. Quer dizer né, aqui nós já estamos voltando para o Goiás, para a Goiânia. Saímos de ilhéu de manhãzinha, bem cedinho. Já estamos chegando agora na Serra do Martal. Uma curruginha top. Bora dar uma aceleradinha. E desci várias vezes. Bora, bora, continuar a viagem. Próxima parada agora, vamos Jesus da Lapa. Não se esqueçam de se inscrever no canal, dar seu joinha, ajudar o nosso canal que quer crescer. Compartilhar aí com os amigos. E bora, bora, continuando a viagem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto